Daqui a pouco tem mais mensagens pra você. Agora a gente fica com o horário eleitoral gratuito. Já já, estamos de volta com o seu Bahia Meio Dia. Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo as notícias locais da sua região. 24 anos no poder, 24 anos de abandono, de filas e mais filas, 24 anos de casas alagadas, vidas perdidas, 24 anos de promessas, hospital municipal, promessas, resolver as enchentes, promessas, do sistema do BRT, cabelo, já deu, é hora de feira mudar. Agora é a vez de Zé Neto 13. Quem somos nós? Somos aqueles que suportaram o abandono, as filas, o desamparo e não desistimos. Somos aqueles que mesmo cansados, no campo ou na cidade, com o pé na terra, a mão na massa, seguimos firmes. E mais e mais gente chegou para o nosso time, trazendo esperança, pedindo mudança, porque feira não quer mais ficar presa ao passado. O caminho de feira agora é pra frente. Oh, minha cidade linda, oh, minha feira de Santana, oh, meu povo, minha gente, agora é pra frente. Eu acho que a gente tem que estar crendo que é possível pessoas como eu, que vieram de uma periferia, de um espaço onde parecia que os meninos dali não iam chegar muito longe, que é possível. Com oportunidade, com educação, que eu acho que é, se você perguntar, a coisa mais importante que eu tive na minha vida, como ferramenta para o meu desenvolvimento, foi minha mãe. Desde cedo dizer, aqui, a gente vai estudar. Vocês vão estudar, eu vou estudar, todo mundo vai estudar. E lá, os cinco filhos chegaram a fazer faculdade. Zé Neto se tornou o advogado do povo, porque feira deu uma oportunidade. Virou o vereador que trabalhou por quem mais precisa, porque feira deu uma oportunidade. Zé Neto se tornou o deputado federal campeão em envio de emendas, porque feira deu uma oportunidade. Sempre que feira deu uma oportunidade a Zé Neto, Zé Neto trabalhou por feira. Agora, podemos ter o prefeito que vai mudar a nossa cidade. É só você dar uma oportunidade a Zé Neto. A partir de janeiro, vou começar uma força-tarefa para recuperar as escolas e creches municipais e contratar professores. O ano letivo de 2025 já vai começar com aulas todos os dias. Vou fazer também o mutirão do cadastramento para matrícula às crianças que estão fora das creches. Isso é fundamental para as mães que precisam trabalhar. Essa é a minha missão de educação nos três primeiros meses. Esse é o meu compromisso com você. Chegou a hora de feira botar para virar e fazer acontecer. Chega de acomodação, vamos olhar para o futuro de feira, pensar do tamanho de feira de Santana. Eu quero fazer um pedido à feira. Um pedido que vocês nos dê esta oportunidade de criar essa sinergia com o governo do estado e com o governo federal. Então, feira precisa de mais. Feira merece muito mais. A oportunidade é agora. Porque Zeneto é um cara que sempre lutou por feira de Santana. É o melhor para feira, não tem outro. Não é Zeneto. Tem muito amor a feira de Santana. Então, para mim, ó, Zeneto no coração. Feira de Santana vai voltar a ser a princesa do sertão novamente. Eu estou aqui pedindo, dialogando com você que essa oportunidade possa acontecer e a gente possa ver essa parceria. Feira de Santana, Bahia, Brasil. Há 24 anos, a feira de Santana volta no fé. Agora, dia 6 de outubro, está na hora de a gente mudar de Zé. Está na hora de votar Zé Neto para prefeito. Última pesquisa confirma. Com Lula, Zé Neto chega a 51% e vence no primeiro turno. Bota pra virar, bota pra virar. Vota pra virar, bota pra virar, bota pra virar. Zé Neto chega a 51% e vence no primeiro turno. Vota pra virar. Agora é a vez de Zé Neto 13. Zé Neto é o deputado que mais enviou emendas pra feira. 60 milhões de reais. 17 milhões para o Hospital Dom Pedro. Mais de 2 milhões para o Hospital da Criança. 1,8 milhão para o Feira Guai. Mais de 5 milhões para a Lagoa Grande e muito mais. Zé Neto é campeão de emendas em Feira de Santana. Zé Neto é 100% feira. Começa agora o programa de quem é 100% feira. Compromisso de verdade é José Ronaldo. José Ronaldo é 100% feira. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao momento decisivo desta eleição. Eu peço de coração que vocês me avaliem pela minha história, pelo meu trabalho. Peço que me avaliem pela minha trajetória, por tudo que realizamos por feira. Obras que transformaram vidas, melhorias e fortaleceram nossa infraestrutura e cuidaram do nosso corpo. Minha história é de trabalho. Não se trata de promessas, mas de resultados concretos. De compromissos cumpridos. Eu quero mais uma vez colocar minha experiência a serviço de feira. Vamos juntos construir um futuro seguro e sem riscos. Tenho 73 anos. Meu coração pertence à feira. E irei me dedicar 100% e entregar tudo o que sou nos 4 anos de meu mandato. Dia 6, vote 44. Faltam poucos dias para a gente ter de volta o nosso melhor prefeito. Ponta de Luz gratuita para famílias carentes. Programa Nossa Luz. Vamos transformar a realidade das famílias mais carentes do Minha Casa Minha Vida e dos Distritos. Programa Nossa Luz vai levar a energia gratuita de até 150 kWh a mês nas residências de famílias carentes do Minha Casa Minha Vida e dos Distritos. Nossa Luz é a conta de energia gratuita que vai beneficiar a quem mais precisa. Espaço Mobi é compromisso José Ronaldo. Motoboys, motoristas de aplicativo, taxistas vão ganhar o Espaço Mobi. Espaço Mobi, espaço exclusivo, equipado com internet gratuita, carregadores de celular, sanitários e uma área para lavar carros e motos. Espaço Mobi é um espaço pensado para oferecer mais conforto e dignidade. Vamos valorizar os trabalhadores que movem a nossa cidade. Me compreção José Ronaldo é 100% zero. Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar. Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar. Todas as pesquisas confirmam A vitória de José Ronaldo no primeiro turno. Pesquisa Atlas, pesquisa Cegos, pesquisa Econômica. Todas confirmam A vitória de José Ronaldo no primeiro turno. Já foi, 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 já foi Acabou! 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 De acordo com o Portal da Transparência, nos últimos anos, Zé Neto destinou em emendas diretas para a feira cerca de 1%. Nos últimos quatro anos, Zé Neto, como deputado, conseguiu 118 milhões de reais de emendas. É dinheiro demais. Dá pra fazer muita coisa. É dinheiro, é muito dinheiro. Mas sabe quanto desse dinheiro Zé Neto mandou direto pra feira? Apenas 1%. Foi mesmo? Só isso? É muito pouco. Esse cara quer ser prefeito? Tá tudo comprovado no Portal da Transparência. 1%. Esse é o tamanho do compromisso de Zé Neto com a feira. Se você fosse deputado e tivesse 118 milhões em emendas, quanto você enviaria pra feira? Enviaria tudo. Pra todo aqui. Pra nosso povo. Pegava essa verba. Jogava toda na cidade aqui. Sabe quanto Zé Neto enviou? Só 1%. Isso mesmo. Só 1% veio direto pra feira. 1% cara, é muito pouco. Falta de respeito com a cidade. Muito ingrato, né? A pessoa fica com raiva. Na decepção. É um sentimento de revolta. Com a traição. 1%! Esse é o tamanho do compromisso de Zé Neto com feira. Estamos de volta ainda falando sobre eleições. A Rede Bahia promove amanhã debates com os candidatos à prefeitura de várias cidades do Estado. É o último confronto de ideias entre os políticos antes do primeiro turno da eleição municipal, cuja votação vai ser no domingo. Lá no G1 Bahia tem todos os detalhes sobre esses debates. Eu separei aqui a página pra na hora que você for passear pela nossa página do G1, você encontrar mais fácil. Lá tem todas as informações explicando como é que vão funcionar esses debates, quais cidades nós teremos também. Você vai encontrar assim a página. Debate da TV Bahia em Salvador, com horário, tudo que participar, quais são as cidades. E eu vou destacar aqui nossa Feira de Santana, Nossa Princesa do Sertão. Aqui tem as regras do debate, tudo explicadinho. E a nossa parte de feira é essa daqui. O debate vai ser aqui na sede da TV Subaé, aqui no centro da cidade, mediado pela jornalista Camila Marinho, da TV Bahia. Foram convidados os candidatos José Ronaldo do União e Zé Neto do PT. O programa vai ter duração de uma hora. Aqui você tem as informações das outras cidades e como é que vai funcionar também cada bloco aqui desse debate. Todas essas informações, basta você dar um pulinho na nossa página G1 Bahia.